Bom, na série Bem Viver, que estamos apresentando durante esta semana, hoje você vai conhecer a história de um casal que compartilha a vida a dois com as atividades do CREAT-UPF. Eles participaram da primeira reunião para a criação do Centro. Isso foi há mais de 25 anos. Em 1985, eu li no jornal Correio do Povo que no Uruguai e na França haviam trabalhos, atividades com pessoas de mais idade, como se dizia antes. E eu achei muito interessante. Uma vez que eu já estava aposentada, conversei com o pastor da época e ele, sobre esse assunto, ele concordou. O professor Agostinho era um dos nossos convidados para as reuniões lá no edifício da igreja, nessa parte social. Ele também fortaleceu a ideia, na UPF e outras pessoas, não é? De começarmos o que se diz CREAT, Centro Regional de Estudos e Atividades da Terceira Idade. Atualmente, eu me sinto muito bem no CREAT aqui. O ano passado, a gente encontrava na segunda turma muitos homens que vinham, mas esse ano parece que não tem mais nenhum homem na segunda turma. Na minha turma, nós éramos em três, agora sou só eu. Acolhe, é muito gostoso estar aqui. Há diferentes oportunidades de estarmos juntos. Além de que nós, por exemplo, meu esposo e eu, frequentamos esta aula, que é na parte de educação física, né? E os professores são especializados. Eu me sinto muito bem, né? Os exercícios são muito bem dosados, a gente faz. E a professora diz que a gente tem que ir até o limite que a gente pode, né? Eu, por exemplo, tenho próteses nos quadris, então certos exercícios eu tenho que limitar. Não posso ir além daquilo que eu posso fazer, né? Eu acho que os homens deviam vir demais, né? Parece que em algumas outras oficinas, na hidroginástica, parece que tem alguns homens que frequentam. Mas aqui na oficina do corpo, eu não tenho visto mais ninguém. Uma coisa que foi um prêmio do nosso Deus, foi num dia que eu disse, eu vou lá no Criati fazer a minha matrícula e o meu marido disse, faz a minha também. Aí, foi completo, né? Enquanto fazemos a atividade física em grupo, também é interessante na parte social que a gente conversa com os colegas, não é? Apesar de que meu marido e eu, nos outros dias, fazemos o que nós chamamos de caminhadinha, porque é pequena caminhada, mas é realizada, né? Isso é muito interessante. Apesar de que o marido e a homenagem de bonitação existem? Me Apesar de que asite, a gente conheça as pessoas estão maravilhosas de 9.15,